Olá, eu sou Bruna Lavoura do Grupo OLX e eu estou aqui com o Pedro Saraiva, ele é diretor comercial da ASC Brasil, tudo bem Pedro? Tudo bem Bruna, obrigado por nos receber. Eu que agradeço a presença. Pedro, conta pra gente como que está a ASC Brasil nesse cenário de mercado imobiliário hoje? Sim, a ASC tem 12 anos de mercado, nós trabalhamos em 6 verticais de clientes, nós dividimos nossa base de clientes em 6 verticais e dentro dela está o mercado imobiliário. Dentro do mercado imobiliário nós vemos com crescimento contínuo e consequentemente hoje a nossa base de clientes, o mercado imobiliário representa uns 20% do que atendemos ali. Nós temos várias pretensões de crescimento, estamos com uma estratégia de crescimento voltado a relacionar mais com o mercado, para termos mais confiança, participarmos de eventos que nem a Conecta, para que as pessoas conheçam nossos serviços, nossos produtos e consequentemente ampliamos a base de clientes e os nossos negócios. E como que está sendo a experiência de patrocinar um evento como o Conecta Imobiliário? Excepcional, nós estamos totalmente satisfeitos com o evento, a equipe de vocês nos recebeu, a estrutura do evento é excepcional também, a parte de alimentação, cuidado com água, toda a estrutura. A gente acabou ficando ali perto do painel da Conecta e ali a gente via o tanto que as pessoas se identificam com a marca, que é algo realmente de paixão. Aquela fila acontece das 8h às 8h da noite, todo mundo está ali, todo mundo está tirando foto, vibrando e assim, para a gente é muito bom estar junto, né? Estar junto do Grupo LX, estar aproximando de vocês e para que a gente consiga mostrar o que a gente quer para o mercado e para assim, eu acho que é uma parceria que a gente quer continuar, né? Então, assim, excepcional, parabéns e acredito que é um começo de um relacionamento contínuo. Legal, muito obrigada pela participação de vocês aqui no evento. E olhando hoje para o mercado imobiliário, qual que é a melhor tendência que você acredita ser a ideal para aplicar nas empresas? Sim, eu acredito que com a maior concorrência, o que vem a diferenciar uma empresa da outra é a experiência de atendimento e é o que a gente entrega. Então, assim, a tendência é cada vez mais atender o cliente de uma forma mais excepcional, com rapidez, com mais tecnologia, automação, inteligência de chat GPT e tudo mais. E é isso que a gente vem mostrar aqui como solução para que a gente amplie negócios, conheça mais gente e faça a nossa empresa crescer e entregue mais valor aí para o mercado. Legal. E Pedro, conta para a gente, quais são as novidades da ASC Brasil agora para os próximos meses? Estamos focados em a inteligência artificial. Já entregamos um pouco disso aos nossos clientes, então, chat GPT, isso já está lá. Hoje, trabalhamos muito na monitoria dos atendimentos, então, o que existia antes, um monitor para executar aquilo por amostragem, hoje ele é feito totalmente pelo chat GPT, ele qualificando aquilo de acordo com o prontos que você cria. Então, a gente acaba diminuindo os custos operacionais dos nossos clientes, entregamos em cima, não só de uma amostragem de atendimento, mas em todos os atendimentos, o monitoramento disso. Além de, a gente tem co-pilot, onde a gente ajuda o atendente na melhor resposta que ele pode dar, isso usando o chat GPT. Então, estamos focados na parte de inteligência artificial, mas também está vindo muita coisa da meta. Nós somos o BESP, nós somos provedores das conexões da meta para o mercado. E aí, falamos de WhatsApp, Instagram, de Facebook. Com isso, está vindo agora uma melhoria no catálogo do WhatsApp, nós falamos, assim, mais direcionado ao WhatsApp, porque ele, querendo ou não, é 90% hoje do consumo de atendimento. E aí, em cima disso, está vindo catálogo, gator de pagamento, está vindo a parte de grupos na API, para entregar isso para a empresa. Isso vai melhorar a experiência dos clientes e, consequentemente, a gente consegue fazer com que os nossos clientes tenham mais conversão de negócio, entregando uma experiência melhor para o cliente deles. Então, é isso que a gente vem fazendo e querendo mostrar para o mercado, para ampliar as nossas vendas e os nossos parceiros de negócio. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Bom evento para você. Obrigado. Nossa história, seu futuro. ConecteMob 2023. ConecteMob 2023.